Transmissão. Pronto. Agora vou passar o negócio. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tá bom aqui a live. Oh, meu Deus. Configurações, vídeo... Aí, já iniciei de novo. Vou mandar um vídeo aí. Ok. Tá entrando a live aí? Entrei. O quê? Já entrei aqui. Beleza. Eita, pera. O quê? Cuidado. O áudio aqui saiu do nada. Vou jogar com os italianos. Meu aliado vai ser brasileiro. Brasileiro. Todo mundo tá vendo a live aí? Sim. Só tem dois assistindo. Beleza. Médio. Trato de 20 minutos. Ok. Que mapa que eu vou pôr? Acho que eu vou pôr... Machu Picchu. Não. Miria de Páscoa também? Não. Plymouth. Não. Vou jogar Caribe mesmo que eu mais gosto. Pronto. Já vai começar já a partida. Tem mais uma pessoa. É? É. Chama Aesthetic Pixels. Comandou. Pô velho. Sim. Não está disponível? Ué. Tá rolando de boa. Sim. Mostra. Súbito. Comandou. Comandou. Não está disponível. Tem uma live pra todo mundo aí. Tá, tá. Ok. Tem uma live pra todo mundo aí. Somos aliados novamente. Obbediamo. Ordi. Subito. Obbediamo. Certo Cacare Cacare Sì Tagliare la legna Stop Stop Per farlo Tagliare la legna Ciao Immediatão Subito Porque eu vou O meu jogo aqui Vai ficar sem música Tem duas pessoas assistindo Dá pra ouvir você Pronto Comando Pronto Certo Immediatamente Sì, Vostra Maestá Comando Comando Ciao Pronto Inme Sì, Vostra Maestá Va bene Tagliare la legna Subito Subito Sì, Vostra Maestá Signore Certo Subito Sì, Vostra Subi 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 Immediatamente Comando D'accordo Va bene D'accordo Cacciare D'accordo Cacciare D'accordo Cacciare Ciao Costruire Sì, Vostra Maestá Come posso rendermi utile Certo Sì Ciao Comando Comerciare Immediatamente Sì 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 Va Subito Subito Immediatamente Come posso rendermi utile Immediat Subito Ordini 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 Ricevuti Subito Obbediamo Subito Obbediamo Eita Tem gente Que vê Pior Nossa Sì Sì Vostra Maestá Pronto Ciao Immediat Sì Immediatamente Come posso rendermi utile Sì Vostra Maestá Certo Fiz um pacto com os nativos Agora lutam por nós Signore Subito Comando Sì Cacciare Ciao Signore Immediatamente Sì Sì Vostra Maestá Come posso rendermi utile Subito Sì 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 Cora? Estou a cumprir! Estou a cumprir! Certo? Sim, sua Mestre. Sim, sim. Impecialmente. Segundo. Tchau! Cacciare! 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 Bem pensado! Cacciare! Comando... Cacciare! Ficare! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como posso render-me útil? Ordina! Ordina recebida! Inmediatamente! Ciao! Cacciare! 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 Raccogliere! Ciao! Raccogliere! Signore? Ordini ricevuti! Subito! Oh! Subito! Ordini! Subito! Inmediatamente! Subito! Sì, vostra maestà! Subito! Ordini! Subito! Pronto? Comando per farlo! Tagliare! Comerciare! Obediamo! 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 Subito! Comando! D'accordo! Costruire! 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 Tagliare la legna! Ah! Ordini ricevuti! Servi! Servi! Imediatamente! Poderia enviar algum alimento a eles? As crianças terão o que comer, graças a sua bondade! Paola! Persuaiний! J Jenomòone贏! ì! A CIDADE NO BRASIL 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 D'accordo. Va bene, d'accordo. Pronto? Sì? Pronto? Ciao! I-immediatamente. Sì? Ciao! Costruire? Comando? Pronto? Sì? Ciao! A far farlo! Che porra è essa? O Cianco, sei? Ciao! Tô! Pronto? Sì? 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 O que cê tá achando? Tá uma bosta. Tô brincando, véi. Véio? Que é? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá bonitinho. Tô. Tá da mal ruim a qualidade de Gilbert. Qualidade? É, véio. Quanto? 240, né, mano? Deixa eu ver. Tá sério isso? É, 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 é. Mentira? Mentira, tá 750. 720, perdão. Vou pausar o... O negócio, que eu só pra ver uma merda dessa. Iiii, pegadinha do balantro! Senhor, como posso render-me infile? Pô, eu vou aparecer no live, porque... Subito. Vou dar um papo. Subito. Imediatamente. Você tá jogando contra a bot? Tá jogando contra a bot? Nossos bot são inteligentes. Não, não. Eu sou expert, hein. Experts são meninos. Vai. Vale. Óbito. Tchau Signora, subito, subito, ordini recebute Si, Vostra Maestã Subito Que é isso, mano? Que é isso, mano? Se consegui... E, Gilberto, que é isso, mano? Que é isso, mano? Si, imediatamente Venho aí, mano Retunar-se Marcos, Big Boss Disse contra a bot? Liga, ligado Obrigado Eles falam se é contra a bot aqui Calhaço Sabe qual vai ser a minha cena no computador? Aquela família italiana está muito quieta Tchau Tchau Obedia- Radunar-se Radunar-se Alla bandiera Alle insegne O-op Subito Obbed- Obbediamo Certo, imediatamente, subido, imediatamente Comando Pronto? Non farei operazioni militari in questa area Sì, sto per farlo Ciao Costruire Obediamo Subito Senza indugio Signore Subito Subito Usa questa madeira in suo favor Subito 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 Não sei se que o outro homem Onde está ele? Onde está ele? Não há nada Obediamo! Obediamo! Subito! Obediamo! Obediamo. Subito! Segue-segue! RADUNARSE! RADUNARSE! ALLA BALVIERA! ALLA BALVIERA! ALLA BALVIERA! ALLA INSEGNE! RADUNARSE! RADUNARSE! ALLA INSEGNE! RADUNARSE! ALLA BALVIERA! Opa! Chegou a vir ninguém! Meu Deus do céu! O que? Esses caras falando! Eles vibram muito! Pois é, só dá pra... ALLA BANDEIRA! ALLA BANDEIRA! ALLA BANDEIRA! A toda hora! Estou fazendo um mal de espalha, né? Só um mal de espalha, né? O negócio é a música... O que é o meu museu? Ordem obede... Sub... Subit... O vediamo! A... Rado... A... Alla bandiera! Alla bandiera! Come posso rendermi? Come... Subito... 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 O che... O che... A... O che... O che... Se quer pegar na almeia né? O que é que está fazendo? É que está fazendo um bestiaço? A... 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 casca. Hillb führen Ooh ou! A verla! Rabuse! Rabuse! Yes, Yes! No! O farão! O farão! Sim, imediatamente. Wow! Valeu, já invadiu. Vem, se... Rado nursing! Vem, se... Vem, se... Vem, se... Rado nursing! Oh, su... Ordini ricevuti! Subito! Ele rica dentro de ti... Ele rica dentro de ti... Ale, insegne! Do perno! A BANVIERA! Como posso arregnermi? Ae, eu vou soldado, que não soldado. Então, isso parece pior. Certo! Como posso... Sì, Vostra Maestá. Immediatamente. 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 Signore? Pronto! Radunarsi! Radunarsi! A BANVIERA! Subito! Obbediamo! Ordini ricevuti! Perfei! Perfei! Ah! Perfei! Perfei! Sabe! Subido! Obediamo! Obedi... Subido! Atacar o inimigo! Obedi... Obedi! Obedi! Subido! Obedi! Obedi! What is this? Oh my God! He's out there! O que mano? Olha os barcos como se mexe, os barcos entrando na terra Você nunca viu isso na sua vida? Um barco de ambição Não leve esse barco aí, ele tem coisa embaixo É que o barco é muito grande É mod Sim Aff, aff A grande guerra aqui é mod Não é do jogo não Como posso ser energético? Parece que ele tem qualquer ordem do Roblox Poderia fornecer alimentos? Abertura Sim Não, supista a direita Atacar inimigo E sim Eu lembro que a Microsoft não foi cair nessa época, com certeza. O que? Ah, peraí. Tem gente que falar, tem gente que falar de juízo. Nesse jogo, a Microsoft não foi cair. É mole? Tem gente que falar, mano. Vale, vale! Minha mão direita! Olha isso. O bom de guerra, mano. Tá ligado. Guerra, velho. Queira, velho. Oh, mano. Tá bom, velho. Tá ligado. Rompe, rompe, chubito. Rompe, chubito. Hein? Não! Não tô ouvindo o que vocês tão falando, porra. E não pode, amor. Eu tô jogando. Stop, 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 stop. Não, tem que mutar. É eu mesmo, mano. Que negócio. Tinha agachado. Oh, é que eu sei só a senha. O quê? Eu sei só a senha. Eu sei só a senha. Eu sei. Eu sei. Eu sei. A guerra está quase sentenciada. Depongo as armas para sempre. O que é isso? Comando. Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Onde? Nossa, não acredito o que aconteceu agora, mano. Eu não acredito que aconteceu agora. Sabe quando eu falo o tempo de delayzinho, o tempo da pressa na live? Eu tava brigando com mim mesmo. Eu suponho que você acha que a perda de meu centro urbano afetará minha máquina militar, mas garanto que não. Não precisa ser um gênio para reconhecer minha derrota. Quero me render. Ah, eu fiz bastante soldado, hein? Não, quem fez mais foi o mexicano. Ganhei. É seta. É? Pô, eu já vou terminar a live, já. Tá. Falou, galerinha. Falou, galerinha do YouTube. O B, se inscrevam-se no meu canal, West 6777. Que que é isso, né? É, oi. Se inscrevam-se no meu canal. Falou, galerinha fedida. Também. Tchau.